É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo DJ, WM, e aí DJ Gem, que a mão tá aqui na f... Areia, 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 areia E eu nasco o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Bolsão de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, pra mesmo sem ter brocha E se alcançar do jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixe-me falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Em plena sexta-feira, Pauline me ligou, nós vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisada no pé da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roiá salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais ricosso Bigode grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados, olhos claros E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, do jet espi Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra lançar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada Vai chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré até do tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado e sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abre a prima E que monaliza Maravilha, dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando? É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia samba no pro pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Feijo uca na mesa E no repertório é arte popular Sabe em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na voz Tchau 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 Tchau